E... e isso aqui? Nossa! É muita jumentice, né gente? Pelo amor de Cris, vambora! Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninas e meninos. Eu sou a Mari, sejam todos muito convintes ao canal. Hoje, meus anjinhos, nós estamos gravando uma série de vídeos, porque a gente iria um dia, né Mar? Isso. Pra gravar todos, nós gravamos pro mês. Aí, meninas e meninos, o tema desse vídeo que o Matthew escolheu pra nós é o seguinte. 27 fotos que dão mais aflição do que qualquer outra coisa. Vamos, juntos, comigo, ficarmos aflitas e aflitos, meninas e meninos. Imagina ficar neste quarto de hotel. Olha, que agonia, gente! Onde quis colocar esse... Como é que chamei isso? Esqueci o nome. Isso é televisão, não é? Não é um negócio de computador, não? Monitor? Monitor? Não, acho que é televisão. Mas o que é isso? Um computador ou um monitor ou uma televisão? Eu sei que o que quer que seja, o lugar tá horrível, né gente? Mas isso aqui, gente, não é porque ficou, não é porque tá lá, não. Eu acho que a pessoa aqui, porque tem a bancada, Matheus. Eu acho que a pessoa tirou, porque queria fazer outra coisa aqui na bancada e pôs lá em cima. Com orelha, né? Matheus, liga pra mim, doutor. Gente, que calor! Meu Deus, não derretei, não derretei. Minas Gerais virou uma frigideira, não é, Matheus? Não liga o ar, não é AI. Vamos ver a próxima, gente. Agora, imagine se fosse sua chave. Gente, que agonia, né? O que eu ia fazer? Eu ia com muita sutileza, caminhando, vagarosamente, bem devagarzinho. Abaixava-se muito delicadamente pegado. Uma pessoa estabanada num caso desse que tá morta, não dá mais. Nossa! Uma pessoa estabanada aí que tá morta. Terceiro. Só olha para essa mesa. Porque eu não consigo. Não, eu consigo olhar assim. Uma tesourinha. Isso aqui eu tenho, gente. Você tem que fazer café. No instantinho, você faz um cafézinho gostoso aqui, né, Matheus? Uma xícarazinha assim. Mas dá agonia. Ah, eu não fiquei com agonia, não. Fiquei, não. Sinceramente, eu não fiquei com agonia de ver isso. Parece que tudo vai cair. Eu acho que a pessoa que fez isso é muito desocupada. Não é, Matheus? É. Não. Eu nunca mais vou levantar da minha cadeira. Vamos ver. Vamos ver o porquê do exagero. Vamos ver. Um, dois, três e... Gente, o quê? Gente. Ai, gente, que nervoso que me deu. Minha mão ficou suadinha aqui agora, ó. Deixa eu limpar aqui na saia do meu vestido. Não. Gente. O que que é isso, meu pai? Que agonia, Matheus? Dá. Dá muita agonia, não? Que agonia, gente! Vamos pra próxima. O quê que está acontecendo? Eu acho que é nojeira. Tem uma nojeira aqui. Gente, o quê que um ser desse tem na cabeça? Cego não é. Deve ser um R20, né, Matheus? Nossa, meu Deus. Puxar, hein? Se puxar. Se puxar. Alguém puxa. Arranca o nariz dessa roia. Tem gente que não... Isso não. Nossa. Não vou falar nada. Não ofende a ninguém. Deixa pra lá, vai. É por isso que eu sou cético em relação ao trabalho e equipe. Vamos ver por quê. Não entendi, Matheus. Por quê? Porque eu não entendo o quê que aconteceu com ele. Ah, eles estão tudo segurando o líquido pra não cair. Estranho. Não entendi também. Ah, tá. Eu acho que eu entendi, gente. É por isso que ele não acredita em relação... Que uma equipe possa trabalhar junto e entrosar bem. Por quê? Porque cada mão ali tá segurando. Se uma pessoa ali brigar, emborrar, chutar o padrão, barraca, sai e o líquido cai todo. Os outros ficam tudo prejudicados. Entendeu? Porque que ele é cético em relação à equipe de trabalho. Uhum. Mas que fez sentido, não fez? Fez sentido. Questão de sentido. Vamos embora. E isso aqui... Nossa. É muita jumentice, né, gente? Pelo amor de Cristo. Vamos embora. Isso parece um filme de desastre esperando para acontecer. É o que? Ai, Jesus Cristo. Que horror. Mateus, meu Deus. Olha aqui. Eles fizeram... Como que eles conseguem fazer isso, hein, gente? Parece que enfiaram uma banheira gigantona, né, Tete? É. Fizeram cair uma, né? Sabe o que eu tô lembrando aqui, gente? A abertura do Mar Vermelho. Olha lá, Mateus. Gente, que coisa, né? É. É. Isso aqui, meu filho. Se a pessoa não for muito corajosa... Eu não tô quantificando um lugar desse, não, gente. Falta de água. Claustrofobia pura. O cargo de meio de água, então? Já pensou? Tem que ser esse negócio fecha. E já era. Aqui, o pessoal aqui, ó. Tá pequenininho. É igual a formiguinha, né, Mateus? Nossa. Olha o cargo aqui, gente. Compara o cargo com o buracão aqui. Não, Deus me livre. Não, Deus me livre. Não, Deus me livre. Estou quase certo que já vi algo parecido em algum pesadelo. Não vê. Nossa, que horror. Nossa. Que horror, gente. Dá uma sensação ruim isso, né? Dá. Coitado de quem perdeu isso aqui. Ou quem pôs lá embaixo fazendo sacanagem. Ah, é. Tem que comer. Fazendo sacanagem. É um desocupado mesmo quem fez isso, né? Porque vai dar um trabalhão, tem que arrumar isso. Você sabe, né, Tete? Nossa, Tete. Tem que desligar, desmontar. Nem dá para entender o que está acontecendo. Parece... Parece... Um dos... Do... Das repartições do Titanic, né, Tete? Sendo alagado. É da? Não, não é não. Eu estou zoando, Tete. Não, eu diria assim, para dar agonia? Qual que é a intenção dele de dar agonia? Ah, sei lá. Isso aqui parece água. Mas como tem aqueles papel que a gente põe no chão, que parece até agumar, parece que tem tubarão. Isso pode ser o papel que coloca no chão, né, Tete? Ah, tá. Para dar a sensação de estar alagando. Sei lá. Não sei o que que é isso. Não sei o que está dando agonia, né? Ah, tá mesmo. Mas eu acho, gente, que isso aqui é água mesmo. Eu não sei não. Não sei o que que é não. Tem que ter muita confiança no copo, né? Tem mesmo, gente. Já pensou? Vocês vão pegar um copo desse? A tampinha sai, bola líquido. Está todo lado? Não. Não. Eu não dou conta dessas coisas. Por que que não pôs assim? Ah, Matheus, você não... Nossa. Oxe, é a jumentice. É a jumentice, gente. O cara dá uma acelerada boa, né, mano? É. Já era. Dá até tomar refrigerante agora e olha que eu não tomo, hein, gente. Não tomo. Como as pessoas ricas não usam banheiro. Vamos ver? Pessoas ricas não usam banheiro. Entendi. Matheus, não entendi. Como pessoas ricas usam banheiro? Onde tem riqueza aqui? Então eu sou rica. Sou rica! Eu sou rica! Matheus é rico. Porque a gente vai pro banheiro com o que tiver na mão. Celular, notebook, se não tiver, leva o computador, qualquer coisa, né, Matheus? É. O que tiver na mão. É. Imagina estar bêbado e enfrentar esse banheiro. Nossa. Que agonia, gente. Que agonia. Bêbado vai cair aqui, no buraco. Olha aqui, Matheus. Ilusão de ótica terrível. É. Eu não gosto dessas coisas não, gente. Me poupe. Que agonia, Matheus. Meu Deus que me pouca. Tem medo. Por que isso me faz sentir aquele impulso assustador e subconsciente de pular? Eu não tenho vontade de pular, não. Eu não. Eu não tenho medo de um negócio desse. Cruz credo. Olha aqui. Isso é pra pôr escada? Será? Que que é isso? Não sei. Será isso, gente? Eu sei que é horrível. Agoniante, né? Agonizante. Não. Agoniante. Não. Ih, agora buguei. Eu vou... Pra eu olhar o negócio desse aí, eu tenho que olhar agachado. Eu não posso olhar em pé, não. É angustiante isso aqui. Porque se você cair num buraco, você dispara e vai cair nos outros tudo. Morre. Eu não chego lá embaixo nem com a alma viva. Oh, meu Deus. Olha o pezinho aqui. É por isso que secretamente achei isso uma boa ideia? Passo, gente. Não entendi. Se alguém entender, me explica, por favor, sim. Ah, entendi. Não, não entendi. É porque tá tudo muito alto, né? Não entendi. Será que é isso, gente? Porque tá muito alto e o cabra não consegue mexer? Espera aí. Já sei. Como que ele vai conseguir chegar a cadeira aqui pra poder trabalhar? Ah, tá. É isso, gente. Já entendi. Como que vai... Ele usou uma cômoda e criou tipo uma mesa de home office, né? É. Só que quando ele for digitar qualquer coisa do gênero, como que ele vai conseguir? Ele tá tudo tão equipadinho, tão bonitinho, né? Tá, tudo arrumadinho, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de tudo quanto é mais sagrado, tira o gato daí. Gente, aqui no condomínio é a mesma coisa. Você já viu, Matheus? Aqui tem uns três gatos, lindo e maravilhoso, que ficam aqui no condomínio. Gente, os gatos estão parados lá, né? Eles entram debaixo lá. Eu já vi. Quando eu saía de carro, às vezes eu tirava. Tinha um pretinho. Você ama o pretinho? Toda o jardim tem embaixo. Eu tenho tanto medo dos carros passar em cima. Mas o pessoal é cuidadoso. Eles já sabem, né? É. Agora aqui é na rua, que doge. Tadinho, bicho. Ok, chega. Assim que deve ser pra fazer pudim de pão, não é? Só que em vez de pôr água, põe leite, né? Não. Isso que parece... Não. Isso quase parece indecente. Por quê? Por quê que tá parecendo isso aqui? Não tô associando com nada indecente, não. Você tá? Um peito? Um seio? Não. Uma nádega? Não. Parte feminina? Não. Masculina? Não. Então, o cara tava com uma mente muito porca, né? Eu acho que isso aí é o que ele quis dizer. É... Tirando esses negocinhas, essas bolinhas do morango... Será? Acho que sim. Mas se for isso aí, a minha mente não é suja. Porque tirar... Gente, você sabia que morango é uma flor? Sabia, mano? Sabia. Morango é uma flor, fi. Gente, não é uma fruta, não é uma flor. Então eu tirar essa sementinha... Ah, tem tempo. Maior, gente. Tem que ter usado uma pinça. É isso aí, hein? Decente mesmo. E este é um caso claro de descaso. Vejamos depois. Caso claro de descaso. Aqui! Aqui você tem que ver e descobrir o porquê. Gente, olha onde é que esse copo tá. E arroia aqui não tá vendo nada, não. Tem gente que não vê nada, não vai ver, não vai ter. Pode cair um mula na cabeça deles. Porque eles não vêem. Ah, cara. Quando cair, vai vir. Deixa. Deixa quieto. Se você já fez escalada, se prepara para as palpitações. Vamos ver isso. Não entendi. Tá errado. É o quê? Tá vendo essa faixa preta e arroia? Ah, entendi. Se soltar? É. Ah, entendi não. Mata os músculos. Tá quase soltando. Não, meu pai. Eu tô vendo isso aqui, tô lembrando de um cara que escalava a montanha. Um cara lindo, gente. Tinha um cabelão batendo aqui, ó. Ele fazia esportes radicais, né? Aí, ele tinha, ele numa montanha alterna, eu não sei qual que é. Ele deixou as cordas que ele fazia, as escaladas dele lá, né? Não. Aí, deixou lá uns, quase um ano. Aí, voltou um ano depois. Aconteceu uns problemas lá com ele e parou um ano. Pegou essas mesmas cordas que ficou exposta ao sol, chuva, vento. Amarrou a corda e foi fazer os negócios. Foi descer na montanha. Divina. Arrebentou, gente. Ficou lá de cima. Tadinho. Nem a alma escapou. As cordas estavam podres, gente. Ele esqueceu de testar com todo, é... Como é que fala? Conhecimento. Conhecimento dele. Esqueceu de testar até. Ele ganhou um monte de campeonato escalado. Morreu de novo. Que dó, né? Vindo uma vida perdida à toa. Será que isso é seguro? Não sei, amor. Não é, não. Gente. Gente. Um engenheiro que projetou isso, amor. Humor é seca, né, Matriz? É. Expona a risco, né, as pessoas aqui. Claro que vai pender mais pela de cá, né, Tem? É. Porque mesmo que o peso maior esteja aqui no meio, né, Mar? É. Aqui, ó. Era pra estar aqui, ó, nessa base. É. E essa base que sustenta tudo. Essa do meio, né? É. É difícil demais, né? É igual um viaduto ali em Belo Horizonte. Caiu, matou um monte de gente. Até hoje não deu em nada. Mal projetado, né, Matheus? Você economizou no mercado... É. É. Material... Deu um auê na época, gente. Que bom. Infelizmente. Brasil, né? Quase um salvador dali. Gente, como é que é isso? É um aquário projetado assim. Ah, é? Será, Matheus? Acho que é. Estranho, né, gente? Parece um saquinho também amarrado, né? Não. Deve ser projetado assim mesmo, porque tem pedra. É. É. Não gosta dessas coisas, não. Dá uma bolinha, né, gente? Não, Matheus. Enquanto isso, esse edredom leva o troféu de pior edredom do mundo. Ai. O que é isso? Sabe o que tá parecendo esse edredom? A minha mente, poluidíssima. Um zilhão de esperma. Como é que eu pensei não? É uma coisa. Tudo correto pra fecundar o óvulo, que é uma olhada. Que horror. Gente, que edredom feio. Que mau gosto horroroso. Que coisa horrível. Como que a pessoa tá com uma coisa horrenda dessa na cama. Né, Matheus? É. Que nojo. Sai fora. Feia. Que horrível. Nossa. Quem faz isso? Simples. Quem congela um copo de leite. Não é não, Matheus? É. Congelou, acabou. Congelou, acabou. Eu faço isso com todos aqui. Ele fez com, eu faço com um sim. Ou isto. Pera lá. Nossa, não. Ah, não. Isso aqui é engraçado. Tem gente que não pensa nessa vida não, né, gente? No lugar do seto tem uma ervinha, né, Matheus? Tem. Um feijão, um milho. O que é aqui? Sem comentários, né, gente? Sem comentários? Sem comentários. Sem comentários. Quem te daria a sorte desse jeito? Pera aí. Tô vendo o sal feminino aqui. Não tem? Não, é o sal. É o pé do cara. Parece que tá no banheiro público, discal. Será? Acho que sim. É. Pode ser, né? Os micrófonos que tem. Sei lá. Não entendi direito. Fica pra vocês pensar aí, tá, gente? Se alguém descobrir, fala com nós, né, Tê? É. Finalmente, deixo vocês com esta imagem. Vamos ver. Olha o brinde, que fofo. Uhul. Então é isso, meninas e meninos. Vídeo simplesinho, pra vocês descontraírem. Depois de um dia fustigante de trabalho, né, Tê? Nossa. Um dia cansativo. Aí vocês chegam a assistir um vídeozinho desse. Leva um sustinho aqui, outros ali. Dá umas risadinhas aqui, outros lá. E descontraem. Aí depois vocês vão lá e baixam o livro e vai ler. Viu? E ó, meninas e meninos, não esquece de comentar muito aqui. Porque quem comentar mais vai ganhar miminhos do canal. São três pessoas, tá? Três pessoas. Né, Márcia? É. Mais comentários vai ganhar miminhos do canal. Que nós já falamos o que que é. São duas sacolinhas. Uma sacolinha com um livro de Machado de Assis. Outra sacolinha com um livro da Ranuel. E um perfume importado. A primeira ganhadora vai poder escolher. A segunda vai poder escolher. Infelizmente a terceira. Infelizmente não, né? É. Ela só não vai poder escolher, mas ela vai ser a graciada. Né, Márcia? Então pega esse dedinho fofinho que vocês têm aí. Clica no like. Gostei. Comenta. Né. Compartilha o vídeo. Siga-nos nas redes sociais. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra vocês serem notificados. Que nem ativando o sininho o YouTube tá mandando. Os descarados. E gente. Fica com o bônus. O Matheusinho deixa eu pra vocês, tá bom? Aqui. Pega que é pra vocês, ó. Beijinho no exemplo. Vai, vai. Legal? Legal. É ótimo. Vinte e sete. O que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer isso? Oi, amores. Tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Márcia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Ei, esse vestidinho tá bem apertadinho aqui, gente. Tá? Oito. Criado. Tá feio? Tá doido, tá doido. Vai começar tudo de novo. Você não vai pôr isso lá, não, né? É. Legal que ele já tá doendo, gente. Nós já fizemos quantos lá? Oito. Já fizemos oito vídeos, gente? Não dá. Bom, então vamos lá. Tá dizendo aqui que dá até frio, um frio na espinha. Vamos lá. Imagina ficar... Vamos lá? Você quer que eu fale o número, filho? Você prefere? Pode falar. Vou começar de novo. Aquela abertura tá boa, ó. Tá beleza. Então... Não sei se eu falo lendo ou se eu olho pra câmera. O que que você prefere? Posso falar? Você lê e olha pra câmera. Vou falar, por exemplo. Você olha. Imagina ficar nesse quarto de hotel. Só que aí você... Em vez de você ler em voz alta, você lê em voz baixa e olha pra câmera e lê. Ah, tá. Agora tá valendo. Imagina ficar nesse quarto de hotel. Ai, eu gosto, né?